Olha aí meus lojos tranquilos, pimenta, pimenta pegou, pegou a pimenta aqui agora, meu amigo, uau, cara, olha aí meus lojos, tudo tranquilo aí por aqui rapaziada, old world blues, nova atualização, meu amigo, o cara com uma pimenta aqui agora, nossa senhora, deu uma pegada aqui que eu tô suando embaixo do olho mano, vamos lá rapaziada, eu tô atrasado, eu sei que eu tô atrasado por essa nova versão do old world blues, que mod é esse, hein, pro? Basicamente é um mod que traz o universo do Fallout pro Heats of Iron 4, então é uma integração entre as minhas duas maiores, os meus dois maiores públicos que eu tenho até medo, tá? Então vamos jogar que temos uma nova atualização e na teoria ela tá insana, o que eu sei até agora que tá insano é esse wallpaper, meu amigo, que wallpaper bonito da peste, mano, olha isso aqui, tá maluco, pô, que bagulho bem feito, mano, tipo, nossa, bonito mesmo, legal, agora, vamos ver o que tem de novo, e vamos lá galera, olha só, mano, nova interface, né, ô, tá da hora, fica mais fácil de organizar desse jeito, né, separando as regiões, agora, tipo assim, eu já tinha informações, mas o jogo, né, o próprio mod, ele disse que o próximo conteúdo ia ser nessa região aqui, ó, e não foi, foi no norte e no Canadá, o que me deixa com a sensação de esquisitice, porém, eu já fiquei sabendo, cara, que principalmente o Canadá tá insano de conteúdo, tá, tem umas árvores lá, muito fodas, tem uns países muito fodas, então eu não vou nem clicar, eu não vou nem ver, porque senão eu vou ficar hypado, hoje a gente, na teoria, vai tá jogando no norte dos Estados Unidos, com, né, o país que seria o carro-chefe, mais ou menos, desse, dessa nova atualização, tá, então, vamos dar uma olhadinha aqui, coisa rápida, temos, assim, vários países aqui que já tinham conteúdo antes, beleza, ó o cara do Red Dead Redemption 2, mano, que loucura, tem uns novos aqui também, e temos Farson, esquisitice, Storm Mangers, mais esquisitice, Culto da Liberdade, pelas imagens aqui, parece ser interessante, eu sou visualmente atraído, então, essas imagens aqui, então, gostei, Ok, talvez eu jogue com isso depois, Metal Mouths, mais esquisitice, Jackson, parece um culto vampírico, Nietzsche, um índio estadunidense da Enclave, não, não, isso aqui é pra expulsar a Enclave, entendi, ok, Isso aqui me parece esquisito, e o Rei Barata, eu não preciso nem dizer que o Rei Barata é pra coroar, né, com o Rei Barata, mais esquisito de todos, mas hoje a gente vai jogar com a estrela desse mod, na teoria, que são os Kans do Norte, Inclusive, Angalan, rapaz, mano, bonita, hein, olha só, tem um rostinho, rapaz, ô, ei, Depender, dá pra gente seguir umas ordens, dá pra gente, né, tudo bem que não é da facção que a gente mais gosta, que são a facção popular, do povo, esses caras costumam ser os mais pacíficos, mas, com uma liderzinha dessa aqui, a gente, né, pode repensar, repensar nossos caminhos, né, quem sabe, agora que eu parei pra ver, velho, Ih, ou, tá meio esquisito isso aqui, hein, ou, no, meu amigo, ou, se isso aqui for um homem, eu vou tiltar, tá, E aqui estamos, Kans do Norte, meu amigo, esses caras apanharam, tá, velho, eu fui saber um pouco da lore deles, e esses Kans aqui se separaram antes dos acontecimentos do Fallout New Vegas, então, ainda temos os Kans perto da área de New Vegas, e esse grupo aqui é um outro grupo que foi pro Norte, então, a gente tem nessa separação, não são os Kans que apanharam o infinito na região de New Vegas, e aí fugiram pro Norte, ainda não, pelo menos, né, e o que que acontece aqui, rapaziada, olha a capital, Lovell, tipo Night Lovell, entendi, e aí temos o nosso país com 13% de estabilidade do jeito que a gente gosta, suporte de guerra baixíssimo, pouca população, meu amigo, pouca fábrica, bom país, já dá pra perceber só por isso, estamos lascados, temos a Angalã, pra dar uma luzinha, né, digamos assim, na, na, pra dar uma animada, né, olha, olha, rapaz, isso aqui tá esquisito, tá, eu vou falar um negócio pra vocês, tá esquisito, por quê, hein, pro, por quê, tudo bem que, assim, a unha tá pintada de preto, dá pra ver aqui, só que a mão é muito grande, não é não, mano, ou, e homem também pinta a unha esses tempos, então, complicado, e aí você vê o corpo, tá vendo, reto, a tábua, ah, hein, pro, mas tem mulheres que não tem peito, eu sei, mas isso aqui é um jogo, pô, é um videogame, tu acha que os nerds iam fazer mulher sem peito? Ah, luco, pô, os caras desenharam a mulher, tu gostosa, mano, sabe como é que é, nerd tarado de jogo? Então, não tem peito, e o principal de tudo, ó, tem um gogó aqui, ó, dá pra ver um gogó, mano, e tem homem que tem uma aparência assim, velho, então pode ser homem isso aqui mesmo, principalmente com esse gogó, meu amigo, eu tenho medo, aqui eu vou ter que descobrir, tá, este cidadão ou cidadã estará em observação até o tempo eu descobrir se é mulher ou homem, aí a gente decide o que a gente vai fazer na árvore de focos, tá, brincadeiras à parte, cara, temos os cãs que, sabe como é que é, né, é uma sociedade de gangue, assaltantes, assassinos, malditos, e quando você para, fala assim, vamos parar de roubar e vamos começar a produzir, vamos começar a plantar, vamos ficar de boa, a rapaziada não vai gostar muito, e é basicamente isso aqui que acontece, né, que tá acontecendo, é, let the rangers lead the way, ó, rangers? Interessante, more arrivals to come, mais chegados chegam, eu acho que dá pra ser traduzido dessa forma, tá, e os seguidores do apocalipse, pode ser interessante essa, a gente trabalhar junto com eles, tá, então vamos ver o que que esse país tem a nos entregar e daqui a pouco eu volto. Meu amigo, alguém pode me dar um momento de paz, cara, pelo amor de Deus, mano, os caras tão me trucidando, tô sendo atacado por todos os lados, moral da história, guys, os caras me atacaram, isso aqui é mais comum do que aparenta no Old World Blues, tá, eu acho que de todos os mods que eu já joguei, a IA do OWB é a melhor de todas, cara, porque a IA te ataca, a IA cerca as tuas unidades, a IA te destrói, a IA faz tu perder, mano, tu perde partida aqui, porra, não é só por esse jogo, e os caras mal esperaram, tome, já me declararam guerra, e aqui o que que tá acontecendo, tem os Ruminators aqui em cima, eles estão me atacando, não em guerra, mas aqui, ó, é aqui, ó, Blood on the Border, eu tô perdendo 3 de Manpower por semana, aí vocês pensam, só 3, hein, porra, tá de sacanagem, porra, rapaziada, no apocalipse nuclear, com pouquíssimas pessoas que nem a gente já tem, 3 é muito, porra, tô nem zoando, é muita gente, porra, por semana pra perder, então eu tenho que dar um jeito nesses caras, tem problema de super mutante no meu país, aí, ó, The White Rabbit War, super mutante, tão fazendo loucura no nosso território, vou ter que lidar com eles, e agora mais uma, tome, os caras aqui, tão me atacando, tá maluco, cara, tô lascado, pô, todo mundo me ataca, todo mundo me odeia, mano, ou, os canos são injustiçados demais, tá assim, né, injustiçado, vírgula, né, que são a gangue de assassinos sequestradores e por aí vai, né, então, eu acho que meio que eu mereço isso, né, mas, vamos lá, temos mais tropas na teoria que o inimigo, eles tem 4x11, a gente tem 9, então a gente definitivamente tem mais tropas que eles, e eu vou aproveitar, por exemplo, esse gap aqui, e aí eu passo a tropa aqui, ó, e já sabem, né, cercados, delicioso, fazer esse movimento aqui que eu fazia, daqui a pouco eu volto, me respeita, me respeita, porra, dessa sua inteligência artificial, carniça aí, porra de inteligência me ataca, porra de perder, meu parceiro, nunca perdi, porra, nesse jogo, ô, pera aí, pera aí, foco, ô, na moral, olha o quão bonito são esses focos, cara, olha os símbolos, mano, olha isso aqui, cara, olha, mano, olha o quão bem feito é esse mod, cara, olha aí, olha os focos, mano, não dá vontade de você clicar, cara, e aí você tem vários caminhos ainda aqui embaixo, porra, a árvore tá pequena, tá pequeno caramba, xará, olha aí, ó, pequeno caramba, xará, isso aqui é um país só, meu querido, junta três, não dá essa árvore de focos no normal, e adivinha o que a gente tem? Múltiplos caminhos, não é paradoxo, porra, olha que, mano, olha que árvore bonita, rapaz, isso, rapaz, olha só esses raios de luz, olha só que bacana, não dá vontade de clicar no foco, ah, pelo amor de Deus, cara, paradoxa, é uma merda, que, pô, ah, mano, tudo bem, cercadinhos, certo, duas unidades e três divisões aqui também cercadas, moral da história, ataca, vem, ataca, ataca de novo, pai, pra você ver o que acontece, pode vir, vem de novo, vem de novo pra você ver se eu não quebro vocês no pau, ainda tem mais duas divisões aqui, de três divisões voluntárias e mais duas divisões que eu recrutei com foco, pelo amor de Deus, cara, que qualidade técnica de gameplay que foi apresentada aqui agora, vocês foram humilhados, ó, tamo grande pra cacete agora, falei, ataca nóis, ataca nóis, vai, vai, ataca de novo, ataca de novo, pelo amor de Deus, rapaziada, tá de sacanagem, isso aqui é, é o Ebro jogando, mano, e nova informação descoberta, é homem, essa porra, ah, acabou o respeito, pô, acabou o respeito, acabou, acabou o bom tratamento, feio pra caralho, é homem, essa porra, mano, como que tu sabe, hein, por aqui, ó, tá valendo a árvore aqui, ó, aqui, ó, cadê, mano, his skin, his, é homem, homem, cara, aí eu fui ver aqui, ó, quer uma confirmação, aqui, ó, cadê, ó, tá olhando aqui, ó, cadê, cadê o foco dele aqui, ó, aqui, ó, good man's world, é homem, o, o cara é homem, rapaz, ah, pelo amor de Deus, feio pra caralho, ah, sai fora, esse cara aqui, eu não dou dois meses no governo do Emperor, esse cara já vai de base, tá, mano, vai não, mano, é um bom líder, tô nem zoando, é um bom líder, ele não vai de base ainda não, ele ainda vai ficar mais um tempo no poder, aí depois eu decido o que que eu vou fazer, o que que eu vou escolher, mano, vamos lá, mano, vamos falar, vamos falar um negócio, vamos ser sincero aqui, vamos ser sincero, você tem um território aqui embaixo que a gente dominou, que era controlado por uns barões que, na teoria, que eu não li direito, né, sabe como é que é, eu lembro pra não ler as coisas direito, mas na teoria, eles tratavam a população muito mal, muito, muito, muito mal, tipo, exploravam mesmo, faziam maldade, esse tipo de coisa aí que gente ruim faz, né, e aí, a gente liberou, né, esse local, e agora, né, tamo limpando o que há de ruim nesse local, e aí o que que sobrou? A filha do barão, aí você para e pensa, né, eu vou passar pra logo a parte 2 aqui, né, porque sabe como é que é, vou passar a parte 2, aí você para e pensa, olha a filha do barão, olha o jeito que ela tá vestida, olha o jeito que ela olha, olha como ela é, você acha mesmo, você acha mesmo, que eu vou prender essa mulher? Você acha mesmo que eu vou deixar essa mulher presa? Só se for na minha casa, aí eu deixo, porra filho, tá de sacanagem, mano, os caras mexem com a gente, eu já fui enganado, já fui enganado, por esse ser aqui, já fui enganado, mas deu, cara, eu tô afetado mentalmente, mano, ela vai ter a chance dela, eu vou perder estabilidade? Vou, vou perder dinheiro? Vou, vou, mas vou ganhar compliance, aí não é só por causa da beleza, tá, eu sei, empregado, tá, não é só por causa disso, mano, é porque eu preciso de compliance pra continuar a minha árvore de focos, tá, então quanto mais compliance eu ganho, melhor, e ela entrega compliance porque ela já é da região e ela vai ajudar a gente, né, nas administrações, etc, porque ela conhece rapaziada ruim, então mesmo que ela seja ruim também, ajuda no governo e eu preciso de governo pra continuar uma árvore de focos, então se eu consigo poupar um ano, meio ano, tá ligado, cinco meses de tempo, eu vou poupar cinco meses de tempo, e também porque ela é bonita pra cacete, filho, ruiva do olho verde, tá de sacanagem, mano. Cara, o Old World Blues, ele é imoral, cara, não é à toa que esse é um dos melhores mods do Heads of Iron 4, tipo assim, primeiramente, o que que acontece? Somos cães do norte, né, divergimos dos que ficaram lá em New Vegas, e aí os cães de New Vegas perderam, morreu o papacão antigo líder e o resto que sobrou conseguiu chegar até o norte. Então eles estão aqui, a gente ganha, né, mais 413 pessoas e a gente ganha algumas figuras importantes que apareceram no Fallout New Vegas, o Jack, a Melissa e por aí vai. Então, temos esses cães agora aqui no nosso país, o que habilita a gente escolher se a gente quer manter o Angalan como líder, um bom líder, tá, ou se a gente quer trocar ele. Eu vou decidir ainda isso, mas provavelmente eu vou trocar, porque o Angalan, ele é muito pacífico, e a gente, pô, quer jogar pra dominar território, pra fazer guerra, então provavelmente vou ter que trocar ele, mas até agora, cara, em termos de melhorar o país, esse cara foi um ótimo líder. E não só esses eventos, assim, que seriam, com duas aspas, canon, né, justificáveis, digamos assim, eles também colocam alguns eventos novos, por exemplo, tava o Angalan ensinando a Essen, que é a nossa marechal de campo, né, essa garota aqui, nossa líder militar, e aí ela, tava ensinando, o Angalan tava ensinando ela a ler. E aí eles pegaram motos, né, e foram andar nas estradas pra ela tentar ler algumas placas, né, do mundo antigo. E aí ela não conseguia ler. E aí o cara pensou, no começo, que era só dificuldade mesmo, mas depois de um tempo ele percebeu que ela não conseguia enxergar a distância. E aí ele perguntou, como que tu me enxerga? Aí ela não queria admitir, mas depois admitiu, né, embaçado. E aí o cara falou, não, vamos nos seguidores do Apocalipse, né, que pra quem não conhece é uma facção boazinha, que provém serviços médicos de graça e etc. E vamos ver se eles têm alguma solução pra pelo menos retardar o efeito, né, da perda de visão dela. E aí ela, pô, toda, né, ela é muito braba, digamos assim, né, muito da batalha e etc. E ela, né, sabendo que ela tava errada, ela admitiu aquele jeito, né, ruim. Tudo bem, eu vou. Então, tipo assim, é esse tipo de história, cara, é esse tipo de evento que deixa o jogo livre, ou que deixa o jogo vivo, cara, pra você, tipo assim, ah, tô jogando um jogo de mapa e tô esperando algumas coisas acontecerem. Aí tem esse tipo de evento pra tu ler e aí é da hora, cara, mas quando é da hora, a leitura. Porque, por exemplo, no Kaiserreich tem uns eventos lá, bastantes eventos pra ler, mas é uma merda. Então aí eu nem leio. Mas tudo bem, cara, aqui, mano, Old World Blues é fodão. Mas moral da história, realmente, só pra dizer que os Khans, né, do Sul, eles chegaram aqui no Norte. E aí a gente vai dar uma guinada bem grande no país. E vamos lá, rapaziada. Cara, eu não consigo. Mano, não dá, não dá. Os caras estavam tentando fazer o impossível. Os caras estavam tentando deixar o Emperor Pacífico, colocar um líder da população no poder que queria melhorar o país e melhorou mesmo. Pai, tá bom. E queria fazer os povos parar de fazer guerra. Vamos viver de maneira tranquila aqui no nosso caminho. Até que, por exemplo, os Ruminators estavam dominando tudo. MacArthur tá dominando tudo. Stand Rock tá dominando tudo. E a gente, pequenininho aqui nessa região, eu falei, chega! Não aguento mais, não aguento mais. Troquei o Angalan do poder e coloquei quem? A Essen. É uma mulher isso aqui, tá? É, é uma mulher. Coloquei ela no comando. Braba, maluca, guerreira, bicha ruim, bicha forte, rapaz, essa mulher aí. E, meu amigo, não é assim. O bom é que ela não é forte e cega. Ela é forte e boa, digamos assim. Tipo, ela quer guerra, ela quer expandir, ela quer fazer um novo império, né? Tanto que a gente não é mais os Cães do Norte, a gente somos, né? Os verdadeiros Cães. Porém, ela não é cega no sentido de, tipo assim, porra, vou fazer só guerra, roubar todo mundo, matar geral. Não, não é assim. Ela quer, tipo, criar mesmo uma nação, um império gigantesco, entendeu? Só que, os ensinamentos, por exemplo, do Angalã, ela mantém alguns. Então, fica mais na tranquilidade, aprende a produzir, aprende a plantar, né? Que os Cães não sabiam fazer isso direito. E aí, agora, inclusive, paramos com as drogas. E ela mantém essa política de parar com as drogas. Porque as drogas eram produzir, vender e consumir. Era intrínseco dos Cães antigos, né? E aí, agora, a gente parou com isso, estamos curando, né? Os vícios da população. E ela mantém. Então, é um meio termo, só que é um meio termo do ruim, do mal, da disputa. E é o que a gente já começou a fazer. Empranto, o território está maior e o território dos caras está cortado na metade. Então, eu exigi que eles me entregassem um território que, antigamente, era dos Metal Mouths. E eles aceitaram, como o Empranto, com esse tipo de decisão aqui, ó. A gente clica. Por exemplo, aqui, agora, eu exigi conquistar todo esse território aqui, que era, né? Da... alguma coisa... república. República alguma coisa, deixa eu ver aqui. É... Marshall Republic. E aí, se eles aceitarem, a gente ganha o território que a gente ganhou aqui. Se não, guerra, tá? Inclusive, eu já estou mesmo fazendo até os meus próprios focos aqui, para poder declarar guerras contra eles, eles mesmos. Então, se eles entregarem esse território, depois eu vou atrás do território deles aqui, de um jeito ou de outro, tá? Moral da história, estamos caminhando para ficar um país gigantesco. E a parte boa é que aquele mapa que era completamente caótico, cheio de nação para tudo quanto é lado, agora ele está ficando unificado, ó. Tá vendo? Ele está ficando com bem menos países. O que deixa uma situação interessante, porque daqui a pouco, a gente já vai enfrentar uma rapaziada bem forte. Mas daqui a pouco, a gente vai enfrentar uma galera bem mais forte ainda, tá? Então, loucura, loucura. Cansei, cansei. Não aguento mais ficar porra de paz, não aguento mais, mano. Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu comer um negócio aqui em dois segundos, velho. Caraca, cara. Pelo amor de Deus, mano. Que absurda. Cara, nosso exército está muito forte, filho. Estamos muito bem aqui, tá, cara? Cercamos já duas divisões. Inclusive, cavalos. Rapaziada, no universo do Fallout, cavalos foram extintos. Eles não conseguiram sobreviver à radiação e foram extintos, o que nos leva a duas opções. Alguém salvou os cavalos em algum bunker e aí, depois de um tempo, os cavalos foram se reproduzindo, sei lá, rápido e aí, soltaram na natureza e, como a radiação diminuiu, os cavalos conseguiram sobreviver. Ou, sei lá, se adaptaram por conta da radiação reduzida. Mas, no universo de Fallout, nos jogos, não tem cavalo. O que faz isso aqui ser muito esquisito, cara. Não tem cavalo e não aparece na lore disso, que foram extintos, inclusive. Então, não era pra existir. Mas, todo mundo sabe que a história desse mod aqui, Old World Blue, está sendo muito melhor do que a história dos jogos Fallout. Então, se eles dizem que, de algum jeito, os cavalos sobreviveram, eu prefiro o jeito deles do que eu estou preferindo no jogo que... O jeito que os jogos do Fallout atual estão indo, tá? Moral da história, meu exército está muito forte. E a gente vai destroçar esses caras. Rapaz, e quando você olha para o seu exército e percebe que todo o exército inimigo está cercado. Meu amigo, que humilhação, cara. Já perderam mais duas unidades aqui e vão perder todo mundo que está aqui dentro. Caraca, velho. Ô, humilhante, tá? É humilhante. Você tomar uma cercada toda de exército. Então, era pra vocês terem me entregado a república aqui. Aí, depois, eu dominava vocês, mas vocês iam ter mais um tempinho de vida. Vai que, né? Fosse mais fácil defender no território base deles. Moral da história, perderam tudo. Ruminators, vamos destroçar esses caras. Ou essas mulheres. Olha o modelo, cara. Mulheres de saia com chapéu, sei lá, de mulher rica, antigamente. Esquisito, né? Eu já falei pra vocês que esse país tinha uma cara de esquisitice. Depois eu vou ver qual é o conteúdo dele, que parece ser bem interessante, tá? Moral da história, elas não têm tropa suficiente pra ganhar da gente. Já cercamos três divisões. Eu vou passar por aqui por cima, capturar a capital, capturar essas cidades aqui. E tentar ganhar essa guerra mais rápido do que foi contra esses caras aqui. Que, pô, eu tomei bastante casualidade deles, tá? Mas, tamo grande. Tamo ficando bem grande, tá? Então, tamo indo bem aqui. Inclusive, cara, não sei se eu falei disso, mas olha essa árvore de focos, velho. Mano, é um absurdo a beleza dela. Tipo, os nomes, os símbolos, as informações que tem pra você ler. Cara, é maravilhoso, mano. É, tipo, um bagulho imoral. Tipo, olha isso, cara. Olha o visual dessa árvore de focos. Aprende Paradox. Olha isso, pô. Olha o visual disso tudo, cara. Aprende Paradox. Pelo amor de Deus, cara. Olha isso, cara. E aí você pensa... E além do tamanho da árvore, né? Por exemplo, tem três caminhos diferentes. O da paz. O da tradicionalidade, né? Dos antigos costumes. E o novo... Os novos costumes. Que foi o que eu escolhi. E, cara, olha o tamanho dessa árvore de focos. Com três ramificações diferentes depois. Aprende Paradox. Pelo amor de Deus, cara. Olha a beleza disso, velho. De graça, rapaziada. Tá maluco, cara. Pô, parabéns aí pra equipe que desenvolve o Old World Blows, mano. Que conteúdo bem feito. Mano, eu fico puto da vida. Puto, puto da vida com essa puta sintetização artificial. Que fica atacando o player, cara. Que isso aqui... Mano, é Hearth of Iron 4, cara. A inteligência artificial não existe, mano. Quem foi o Molder que consertou a inteligência artificial desse jogo, mano? Porque os caras te atacam. Os caras te demandam território. Os caras falam que vão te dar um tapa na cara. Se você não ficar quieto. Tá de sacanagem, mano. Esses inteligências... Me atacaram de novo, porra. Dessa vez, o reino do Canadá. O reino de Manitoba aqui em cima. Pô, belo nome, inclusive, tá? Estão me invadindo. Por quê? Porque eles me pediram território uma vez. Eu entreguei. Me pediram mais território de novo. Falei, não, não. Aí, não. Vai te tomar nesse boticô de vocês, porra. Não ia cometer bala no teu barraco. Não vem reclamar comigo, não, palhaço. Vou invadir esses caras. E vou dominar tudo. Vocês queriam um pedacinho do território? Eu entreguei. Vocês querem mais? Vou destruí-los todos. Maldito de merda. E vamos lá, rapaziada. Tá na hora da batalha final. Tá na hora de provar se o meu exército tá bom ou não. Ele não tá muito numeroso. Até porque essa região aqui não tem tantas pessoas. Então, tipo, não tem como eu recrutar muita gente. A maioria do meu território já é core. Porém, não dá pra recrutar muito justamente porque o norte dos Estados Unidos e Canadá não tinha tanta população assim já antes das bombas. Imagina depois das bombas, né? Moral da história, a gente tem um exércitozinho muito forte, muito forte, tá? Tipo, as divisões, elas estão imorais de forte. São absurdas. Dá uma olhada. Olha isso aqui, cara. Tem moral, infantaria normal, todo suporte aqui. Equipe de explosivos, equipe de metralhador, os enforcers e uma equipe de... Como é o nome dela aqui mesmo? É a Combined Arms. Tá maluco, pô? Isso aqui tá gigante. E também tá pesada, né? Tem esse ponto. Mas, a gente vai ter que enfrentar a Enclave com aquelas armaduras deles poderosíssimas. Então, eu vou ter que dar um jeito de furá-las e aí ter que ser essas divisões fortíssimas mesmo, tá? Em termos de números, a gente tá mais ou menos equivalente. Por exemplo, aqui a gente tem mais tropa. Aqui tá equivalente. Aqui também acredito eu que esteja equivalente. A Enclave não tem muito território e também não tem muitos cores. Então, eles estão numa situação parecida com a gente, ainda mais nós dos Estados Unidos. Vocês entendem, né? É pouca gente pra todo mundo aqui no Norte. Então, acredito que a gente consiga ganhar até mesmo com uma certa facilidade. O que pode dar uma guinada negativa é as armaduras que eles têm, né? Que a gente não consegue produzir. Tipo, não tem nem a capacidade de abertura da tecnologia. Então, veremos aí como é que vai se desenvolver essas batalhas aqui. E tá aí, rapaziada. Mano, nem voltei porque não deu jogo, cara. A gente destruiu os caras. E não só isso. Eles não tinham core em quase nada. Então, a gente invadiu aquele território principal deles no meio do Birimbola ali. E eles renderam, mano. Eu fiquei impressionado. Eles não fizeram core em quase nada. E tiveram tempo pra isso, tá? Porque eles estavam com aquele território dominado praticamente desde o começo do jogo. Então, eles não fizeram porque não quiseram, mano. Ponto de poder político tem. Tinha tudo. Não fizeram porque não quiseram. E tá aí, rapaziada. Os verdadeiros cãs controlam uma grande parte da metade do Norte dos Estados Unidos e do Canadá. Tá bom? Tá bom ou não tá? Pra mim, tá bom. Pra mim aqui foi bonito. Foi legal. A gameplay foi sincera. Na minha cabeça aqui, gameplayzinha sincera. Tá aí, você para e pensa. Emperor, oi. Duas coisas primeiro, né? A primeira é que tinha uma rapaziada que morava aqui antes da Enclave chegar, que eram os Jacksons, né? Que eu falei que era meio esquisito. Que o líder era esse New Jackson. E aí, ele se juntou a gente pra que quando a gente derrotasse esses caras, a gente devolvesse o território que era deles, né? Eles moravam aqui, só que a Enclave chegou, destruiu todo mundo e eles vieram pra cá. Ou pra cá. Por essa região aqui, né? E aí, a gente capturou. Eu vou devolver o território deles? Acho que não, hein, mano? Sendo sincero? Acho que não, hein, cara? Mas, é... E aí você para e olha. Acho que é uma decisão, na realidade. Deixa eu dar uma olhada, velho. Não sei se abriu... Não sei se disseram que era uma decisão. Não sei se disseram que era um evento. Não sei se disseram que era uma mentira. E aí, o cara gostou dos cãs e não quer mais governar. Ele deixa que os cãs governam. Não sei, mano. Mas, pelo visto, não é uma decisão, não. E é isso, né, cara? Olha o território que a gente dominou. Pra mim, aqui tá bom demais. Bom demais, certo? Aí você para e pensa, né? Última observação. Ah, inclusive, antes de... Também eu foco aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver rapidinho. Só pra eu ver se eu não tô ficando maluco. Era um desses focos aqui. Ah, tá. São esses focos aqui que eu quero... Aí eu ganho o core no local principal da Enclave. Energia. Armas de energia. E três fábricas de armas, né? Cadê o Sunkeezers? Não. É o Sunkeezers? Não. Western? Não. Não, é pra cá. É... The Jacksons. Aí, ó. Grand Strucam, Florida, The Jacksons... Não lembro, mano. Mas eu sei que tinha um negócio desse, tá? Moral da história. Somos lords soberanos dessa região e tu para pra pensar. Porra, teu território tá gigantesco. Tu é o maior dos Estados Unidos agora, né? Não sou, mano. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha essa nova república da Califórnia, pô. Tu para e pensa. Nessa esfera aqui, definitivamente eu sou o maior. Mas, tipo, olha isso aqui, pô. Olha o poder que esses caras adquiriram. Meu amigo, a Reni Serra destruiu todo mundo. E agora sim. É isso, guys. Muito obrigado a todos. Vocês viram, né? Que tava uma loucura infinita no mapa. E agora as coisas estão bem mais unificadas, né? Muito menos estados pequenos e vários estados aí conquistados e unificados. Aqui costumava ser branco. Aqui costumava ser Nova Canaã. Nova Canaã agora está amarelo por... Mas eles não tinham perdido? Sim. 100% de certeza que eles tinham perdido. Tanto que apareceu no mapa. Todo esse território antes era dos White Legs. Deserto. Ah, não. Deseret. É o Daniel. Os Sorrows. Os Sorrows continuam. Os Dead Horses estão com um líder aleatório. Ou será que tem uma nova parte dessa árvore que o Joshua Granha vai de base? Ou é porque eles escolheram o Daniel ao invés do Joshua Granha e não deu certo? E aí deu Guerra Civil. Rapaz, loucura, né? Mas tá bom, mano. Mapa bem mais unificado do que tava no começo. Aquela bagunça infinita. E é isso. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!